A Exortação Apostólica Querida Amazônia foi apresentada nesta sexta-feira aos jornalistas de Belém do Pará. O arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira e o secretário do Sínodo para a Amazônia, Monsenhor Raimundo Possidônio, se encarregaram de apresentar o conteúdo do documento. A partir de Belém, a igreja marcou presença na Amazônia. Há mais de 400 anos, missionários e religiosos mostram preocupação com os povos desta terra. Ao ver que este é o mesmo sentimento do Santo Padre, Dom Alberto Taveira ressaltou a unidade da igreja. A grande perspectiva é a Amazônia vista até chegar lá, naqueles que são as raízes da Amazônia, pensando muito os índios e os mais pobres. Corresponde exatamente à escolha da igreja de servir os últimos. Dom Alberto é membro do Conselho Pós-Sinodal e Monsenhor Raimundo Possidônio foi secretário especial para estudos do Sínodo. Em coletiva imprensa, eles apresentaram os sonhos do Papa Francisco para a Amazônia. Ele quer se dirigir a todos os fiéis do mundo para ajudar a despertar a estima e a solicitude por esta terra, por esta região e por todo o planeta. E para convidar-nos a admirá-la, a reconhecê-la como um mistério sagrado, que tem um aspecto profundamente bíblico, teológico, porque a atenção da igreja, as problemáticas desse território, pode inspirar outras regiões do planeta. Na área brasileira, a Amazônia abrange nove estados, onde vivem em torno de 23 milhões de pessoas, sendo oito milhões somente no estado do Pará, segundo o IBGE. O diálogo ecumênico e interreligioso ganhou destaque no sonho eclesial do Santo Padre. Temos tantas pessoas, especialmente no meio dos povos indígenas, que têm outras confissões religiosas, como também sabemos que existem muitos cristãos que não são católicos. Então, ele acena de uma forma muito bonita, gostei muito do que ele diz. Fala da diversidade e diz assim, nada disso teria que nos tornar inimigos. No verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, embora não possa assumi-lo como convicção própria. Deste modo, torna-se possível ser sincero sem dissimular o que acreditamos, sem deixar de dialogar, procurar pontos de contato e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos pelo bem da Amazônia.